E às vezes, gente, até a gente se questiona se o aerosol faz bem, faz mal pro meio ambiente, né? Então, eu também dei uma pesquisada referente a isso. Eu acho que a Natura foi um pouquinho reprovada nessa questão. Gente, eu tava editando aqui o vídeo e eu percebi que eu esqueci de mostrar... Eu tô toda descabelada, eu tava editando. Eu percebi que eu esqueci de mostrar o produtor solar da Renew. Oi, gente, eu sou a Cássia. Se você não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é arroba, instacassiamariano. E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês os acabados agora, os produtos acabados do mês de janeiro, tudo que acabou nesse mês, os aprovados, os reprovados que eu compraria de novo e algumas explicaçõezinhas aí também sobre alguns produtos que a gente pode ficar com luta. Eu vou começar, gente, pelos produtos de banho corporais, tá? Então, o primeiro produto são 14 produtos que acabaram esse mês, bastante coisa, né? Primeiro produto, esse esfrega-bumbum, que na verdade é um esfoliante. Então, ele acabou. Eu tenho resenha dele... Ah, o cheiro dele é maravilhoso. Eu tenho resenha dele aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E ele é super aprovado, eu sou apaixonada por esse esfoliante. E com certeza eu compraria novamente. Realmente é um dos esfoliantes que eu usei assim, que eu já havia usado anteriormente esfoliantes assim pro corpo, mas eu não tinha assim tanta paixão por isso, pelo cuidado corporal e tal. E esse foi um dos produtos que me despertou essa paixão pelo cuidado da pele corporal também. E por conta dele, eu gostei muito, gostei muito, muito mesmo dele. E aí eu descobri outros esfoliantes. Hoje eu, obviamente, não vou comprar ele porque eu tenho outros esfoliantes e pretendo testar outros, mas com certeza eu compraria novamente, muito bom, muito gostoso mesmo. Vocês podem assistir depois lá o vídeo, tá? Aí, gente, eu vou falar sobre sabonetes. Vocês sabem que eu amo sabonetes, né? E eu vou falar sobre esses quatro sabonetes que acabaram. Eu fui usando, né? Claro que eu não usei todos do início ao fim agora em janeiro, né? Então eu fui usando um pouquinho de cada e em janeiro eles realmente finalizaram, né? Então são esses quatro sabonetes aqui que finalizaram. E eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre eles. Eles estão até divididos aqui na ordem dos que eu compraria novamente e os que eu não compraria novamente, né? Por que que eu não compraria, gente? Então vamos lá. Esses sabonetes, eles são um pouquinho caros, né? Eu vou começar aqui por eles. Esse sabonete é da L'Occitane, em Provence. Ele custa 150 reais aproximadamente. Ele tem extrato de verbena, ele é muito cheiroso, muito gostoso. Mas ele é muito caro, né? Então eu acredito que a gente tenha aqui no Brasil outras opções. Mas em conta é que nos tragam a mesma sensação, essa sensação gostosa dele, sabe? Ele é bem refrescante, ele é realmente maravilhoso. Mas assim, pelo preço, gente, realmente eu não compraria. Tanto que esse daqui eu troquei com as pontuações da minha box magenta. Se você não sabe o que é box magenta, eu vou deixar também linkado aqui pra vocês assistirem um vídeo pra vocês verem o que que é essa box magenta, né? Então eu fiz troca de pontos lá por esse. E eu, inclusive, fiz troca de pontos novamente por mais um. Então tem mais um desse. Então, nessa situação assim, trocando pontos, né? Porque os pontos acabam que saem mais em conta do que eu comprar. Mas assim, pra pagar 150 reais num sabonete não compensa. Apesar de que sim, ele é maravilhoso, como eu falei. Super refrescante. Pra um dia de calor, assim, sabe? Parece que você tá assim, no meio da floresta, respirando aquele ar puro. Aquela coisa gostosa. Então ele é maravilhoso. Mas eu acho que a gente tem opções aqui, brasileiras, de Natura, de outras marcas, que trazem essa mesma sensação. E que são mais em conta, né? Porque, não, 150 reais num sabonete, pelo menos pra minha realidade, não é possível. Mas gostei muito de experimentar, tá? Aí o outro sabonete, gente, é esse da The Body Shop. Eu comprei na... Em novembro, na Black Friday. Eu comprei vários produtos da The Body Shop. Eu já conheci alguns. E aí eu resolvi comprar outros pra ver se eu gostava, né? E aí, esse sabonete aqui, o que que acontece, gente? Então eu vou falar, na verdade, dos três, tá? Os três sabonetes da The Body Shop, eles são praticamente a mesma fórmula. É uma fórmula de um sabonete muito convencional e muito simples, tá? Então, assim, eles não têm nada demais. Não são sabonetes hidratantes. Eles são sabonetes que limpam sem ressecar. São bons. Mas não têm nada, assim, demais, sabe? Este daqui, principalmente. Tanto que este de moringa, ele tem extrato de moringa. Então, ele tem aqui um ativo que vai, ao mesmo tempo que tá limpando ali, tá? Querendo ou não, é... Tratando um pouco a pele com este extrato, né? De moringa. E esse tem o extrato de chá verde, que é um extrato antioxidante. Então, acaba protegendo um pouco a nossa pele. Então, estes dois têm extratos, né? Já esse aqui, ele é de flor de cerejeira. Mas ele só tem a fragrância. Ele não tem nenhum outro extrato que cuide da pele. Então, eu realmente, esse, ele é cheiroso, gostoso, mas eu não compraria. Eu acredito que, por exemplo, na Natura, nós tenhamos sabonetes que eu já usei, que são mais cremosos, mais hidratantes, que trazem mais benefícios aí e com a mesma sensação, né? Com a sensação, às vezes, dependendo do que você quer. Se você quer uma sensação mais refrescante, um cheiro floral. Então, a gente tem diversos outros produtos. Eu falo da Natura porque são produtos que eu conheço mais, né? Porque a minha mãe revende. Então, são produtos que eu conheço mais. Então, eu sei que tem produtos melhores, assim, em relação a trazer uma nutrição pra nossa pele, trazer benefícios pra nossa pele. E, ao mesmo tempo, com a mesma sensação gostosa, refrescante, floral, que este Sakura Noki, né? Que é de flor de cerejeira, nos traz. Já estes dois, gente, esse daqui, como eu falei, tem um extrato de chá verde. Então, ele tem um extrato que vai ajudar na nossa pele. Apesar de eu achar os da Naturas melhores, esse daqui ainda eu recompraria. E ele tem um cheiro refrescante muito gostoso, gente. Um cheiro de natureza. Quem mais usou esse produto, na verdade, foi a minha irmã. Ela se apaixonou por ele. Ela usou mais do que eu ele. E ela gostou muito, muito mesmo. Porque ele realmente traz essa refrescância pra esses dias de calor, sabe? Ele é bem fresco, bem natureza. Um cheiro muito bom mesmo, tá? E também um pouco floral, assim. O de moringa já é o meu... Esse é o meu segundo frasco. Eu já tô no meu terceiro frasco. Ele também não é... Ele é um pouquinho mais cremosinho que os outros. Eu sinto que ele é mais consistente, tá? Então, ele é um pouquinho mais consistente que os outros sabonetes da The Body Shop. Eu gosto bastante disso nele. Ele tem o extrato de moringa que vai auxiliar, né? Que os extratos vegetais nos trazem ação antioxidante, principalmente. E algumas outras ações de hidratação, cicatrização, extratos vegetais têm muito essa função. Então, por isso que é muito interessante. E ele é um pouquinho mais denso. Então, dá uma sensação de maior cremosidade na hora que você usa. E também pelo cheiro, que é um dos meus cheiros favoritos da vida de moringa. Eu amo esse cheiro de moringa. Tem gente que não gosta, né? Já falei isso em vídeo pra vocês. Tem gente que não se agrada desse cheiro, mas é um dos meus cheiros favoritos. Eu amo, amo, amo o cheiro de moringa. E eu recompraria esse com certeza. De todos os outros sabonetes, esse aqui é o que eu recompraria. Tanto que eu já tô aí, eu tô usando o meu terceiro frasco, tá? Agora, gente, eu vou falar pra... Acabaram os produtos de banho corporais. Mas eu vou passar pros corporais normais, assim. Só de corpo, que a gente usa pós-banho, tá? Primeiro, gente, é este refil de tucumã. Na verdade, este produto aqui, a gente já tinha... Não é que acabou o refil, né? Mas é que acabou do pote e a gente repôs o refil. Essa embalagem, gente, é muito difícil de colocar de novo... Colocar na outra embalagem. Eu acho que a Natura foi um pouquinho reprovada nessa questão de deixar essa embalagem dessa forma. É muito grossa, então eu tive que cortar aqui, porque só saia aqui. O produto em si, ele é muito denso. E é muito bom por causa disso, tá, gente? Ele é muito denso e muito hidratante, muito gostoso mesmo. Mas por ele ser muito denso, ele não sai direito por aqui de onde ele deveria sair. Então eu tive que cortar. Então deu bastante trabalhinho. Eu acho que a Natura deveria voltar... Voltar não. Sabe aqueles refils da Natura Todo Dia? Que são refils mais molinhos? Eu acho que poderia fazer na mesma pegada. Eu acho que eles querem dar uma diferenciada, porque querendo ou não, a Natura Todo Dia é uma linha mais em conta e a Natura Eco é uma linha mais cara. E aí pode ser que eles queiram diferenciar o refil dessas duas marcas, mas eu acredito que o refil da Natura Todo Dia é bem mais prático pra gente repor, né? Tanto que eu deu bastante trabalho pra repor. Esse produto, gente, ele é o de Tucumã, né? É uma das linhas preferidas que a gente tem aqui em casa. Quem mais usa esse produto é a minha mãe, porque ela já tem mais idade, então ela já tem um sinal de envelhecimento aí no corpo, né? Principalmente na área aqui das mãos, do braço. E ela ama esse produto. Eu uso de vez em quando. Eu sou apaixonada pelo cheiro, gente. O cheiro desse produto é maravilhoso. Como eu tenho outros hidratantes, não é o produto que eu mais uso, né? Que eu uso meio que vou misturando. Cada dia eu uso um hidratante. Já a minha mãe, ela por sentir essa necessidade de cuidar realmente do corpo dela, né? Por esses sinais aí já de envelhecimento que ela tem, ela usa 100% do tempo esse. Inclusive ela deixa assim, ela deixa na sala, ela vai usando. Quando ela lembra, ela passa. E realmente deu muita diferença, gente, na pele dela. Aqui eles usam a manteiga de tucumã e o óleo de tucumã. E de ação, né? Que a Natura fala pra gente que tem de ação do tucumã. A primeira coisa, com certeza, é antioxidante. Como eu falei, sempre que tiver, gente, ativos de origem natural, manteiga, os óleos, extratos, provavelmente tem ação antioxidante envolvida por conta das vitaminas, dos componentes, dos componentes fitoterápicos que tem ali naquele produto, né? E não seria diferente isso. Então, a ação antioxidante protege tudo que a gente tem, né? Então, nosso colágeno, nosso elastina, nosso ácido hialurônico, tudo que nós temos na nossa pele, essa ação antioxidante, ela vai proteger. E, além disso, a Natura também diz que o tucumã, ele consegue aumentar a produção de ácido hialurônico, né? Então, a gente sempre pensa em ácido hialurônico pra nossa pele, né? Do rosto, pra nossa skin care. E hoje a gente tem aí um cuidado super bom também, super avançado pro nosso cuidado corporal, nossa pele do corpo, que também é pele e que precisa, muitas vezes, de bastante hidratação, bastante cuidado. E a gente tem, então, o tucumã que ajuda na produção do ácido hialurônico, que a gente tanto gosta. Né? Então, com certeza eu compraria inúmeras, inúmeras vezes. Como eu falei, gente, o cheiro... Nossa, o cheiro dessa linha é divina. Eu acho que não tem frescor do tucumã, deveria ter. Sabe aqueles frescores que é só o perfuminho? Nossa, deveria ter porque é maravilhoso. É um dos cheiros preferidos, assim, meu, da minha vida. Muito gostoso, muito bom mesmo. Depois de outro corporal, também da Natura, é este antitranspirante. Esse daqui é o sem cheiro. E eu, gente, amo esse produto. Pra mim, é um dos melhores. Eu prefiro esse em creminho do que o Rolon, porque eu acho esse em creminho mais hidratante. Não tem igual. Eu gosto muito de usar ele. E tanto que eu comprei, já repus, inclusive, né? Não só compraria como já comprei. Vou deixar o link aqui do dia que eu mostrei as minhas compras pra vocês. E eu gosto muito. Com certeza eu recompraria, muitas vezes, de vários cheiros diferentes. Eu gosto do sem cheiro que dá pra gente misturar com outros perfumes, outros hidratantes. Mas eu compraria de vários cheiros. Tantos que eu comprei de nosso PQI Cacau. Tem várias outras fragrâncias muito gostosas, tá? O último produto corporal é este produto aqui. Pra creminho de mãos. Da L'Occitane ao Brasil. Gente, sobre a L'Occitane, que eu falei pra vocês, é referente ao sabonete, né? Que é muito caro. Esse sabonete, ele é da L'Occitane em Provence, que é da França. Já as L'Occitane ao Brasil, que é a L'Occitane aqui brasileira, eu gosto muito dos produtos, tá? Eu sou completamente apaixonada. Pra mim, são produtos magníficos. E este produto aqui, da L'Occitane ao Brasil, eu com certeza recompraria. Os cremes específicos para as mãos dele são maravilhosos. Eu usei ele todinho, ó. E eu tava, inclusive, antes de começar a usar ele, gente, com os meus dedos todos comidos, né? Que eu tenho mania de ficar tirando pelinha. E é muito difícil. Tudo que é casquinho, ó. Tanto esse machucado aqui que eu tô. Que era uma... Que ele foi virando machucado. Eu não consigo parar de cutucar enquanto fica assim. Então, com as minhas mãos, é exatamente a mesma coisa que acontece. E aí, eu passei a usar sempre certinho, né? Eu já usava bastante. Mas, meio que eu fui meio que deixando de lado esse cuidado. E eu voltei a usar este da L'Occitane. Hoje, acabou esse. Eu tô usando o Ecos Castanha, né? O hidratante de mãos. Eu tenho um da L'Occitane de Bromélia na minha Necessaire. E tenho mais um da linha Abraços Guardado. Então, com certeza, eu recompraria aí este hidratante de mãos, tá? E o Castanha Eco tá sendo muito bom também, tá, gente? Tá deixando as minhas cutículas, minha mão super hidratada. Então, minhas unhas, né? Então, tô gostando muito. E esse da L'Occitane 100% aprovado. Agora, produtos de cabelo. De produtos de cabelo. De cabelo. De cabelo. Acabou essa máscara. É a matizadora da Forever Lease. E eu tenho resenha dela aqui no canal. Vou deixar aqui o link pra vocês. E até na resenha, gente, eu falo que eu gosto muito dessa máscara. Mas, eu atualmente, eu recebi na minha última box magenta um Levin Matizador. Que é um Levin da linha da Braé. Thermal Blonde. Bom de Angel. E Levin Matizador. Gente, eu não tinha muita noção. Mas, a máscara, por exemplo. Essa máscara é muito boa. Ela matiza bastante o meu cabelo. Eu gosto. Mas, ela dá mais trabalho. Porque você vai no banho. Você tem que esperar o tempo de pausa. Dá uma trabalheira. Já o Levin, eu acho ele mais efetivo. E mais prático. Porque você... Depois do seu cabelo lavado. Você passa o Levin. Você seca o cabelo. Depois, ontem eu passei o Levin. Meu cabelo tá bem mais matizadinho. Tá bonitinho. Ele não tá tão amarelo. E aí, mesmo depois... Mesmo com o cabelo seco. Você também pode passar. Então, ele é azul, meio arrocheado. Ele vai tirando o amarelo. E você vê exatamente onde você tá passando. E aquele produto fica. Pode ficar sobre os fios, né? Sobre o cabelo. Então, eu acho mais prático e mais efetivo. Apesar de gostar bastante da máscara. Eu, hoje, prefiro uma matização com Levin. Eu acho que foi mais prático e mais efetiva. Então, não recompraria a máscara por conta disso. Apesar de gostar dela, tá? Tem resenha aí no canal. Aí, gente. O que acabou foi esse travel size da marca... Da linha Divina e da Braé. Que é o shampoo e o condicionador. Antes de ter a linha inteira, né? Que eu até fiz resenha, gente. Da linha completa da Divina. Vou deixar aqui o link pra vocês também poderem assistir. Mas, antes de ter a linha completa. Eu fiz troca de pontos na box magenta. Pela máscara, né? A máscara Divina. E aí, tava na promoção. Estes dois produtinhos. Esses dois não. Os travel size da Braé. E aí, eu comprei vários travel size. Pra usar junto com a máscara, né? Shampoo e condicionador. Gostei muito. E comprei a linha completa. Então, sim. Compraria. Tanto compraria quanto comprei. Então, se vocês quiserem mais detalhes, assistam também a resenha. Tá? Outra coisa que acabou também foi da Braé. Esse condicionador. Meus condicionadores costumam acabar antes do shampoo. Porque eu uso bastante condicionador nos fios do cabelo. Quando eu não uso máscara, eu uso condicionador. E esse condicionador é da linha de volume. E eu gostei muito dele, gente. Quando eu tava com o meu cabelo natural. Porque meu cabelo, ele ficava muito assim, reto, sem volume, sem vida. E eu gostava bastante. Mas com o cabelo com luzes, assim, bem descolorido. O meu cabelo já tá muito ressecado. Já tá bastante volumoso. Então, eu não tô vendo necessidade de usar mais essa linha. Ele tinha só um restinho da linha. Eu usei só realmente pra acabar ela. O condicionador, né? O shampoo ainda tem um pouco. Que dá pra mais alguma, duas lavagens. Não sei. Então, eu não compraria. O shampoo eu gosto muito. Que deixa a raiz bem soltinha mesmo. Por enquanto, eu não recompraria com o meu cabelo dessa forma. Mas, voltando ao meu cabelo natural. Depois que sair essa tintura, essa descoloração. Com certeza, eu recompraria. Porque deixa o meu cabelo bem soltinho. Sabe aquele sedosidade, brilhoso. Quando eu deixo o cabelo bem soltinho mesmo, assim. Então, eu gostei bastante. Mas não é o momento de eu usar agora, sabe? Outra coisa que acabou de cabelo foi essa ampolinha da Jaque Janine. Essa ampolinha, gente, ela custa mais de 20 reais. Se eu não me engano, veio numa box bem antiga pra mim, né? E eu gostei muito de usar ela. Ela é uma ampolinha que você aquece na mão. Passa no cabelo. Parece uma máscara. Mas, eu gostei muito. Mas, é muito caro, né, gente? Mais de 20 reais. Eu acho que é quase 30 reais. Pra você usar uma, duas vezes só. Dá umas duas vezes só no meu cabelo isso daqui. Então, e a gente sabe, gente. Tudo que a gente precisa. Pra nossa beleza, pra nosso cabelo, pra nossa pele. É tudo rotina, né? Não adianta a gente usar uma coisa mega power e achar que aquilo vai durar por muito tempo. Porque aquele efeito, tudo que a gente faz é de rotina. Então, se a gente cuida do nosso cabelo, é com a rotina que a gente vai tendo a melhora. A gente cuida da nossa pele, é com a rotina de cuidado que a gente vai tendo melhora. Nada é do dia pra noite. Não adianta a gente achar que comprando coisas caras, ou com doses superpotentes, ou com concentrações superpotentes, a gente vai ter alguma melhora, né? Então, é tudo a rotina. E o mais importante de tudo isso, é a gente se sentir bem. É a gente gostar daquilo que a gente tá fazendo, né? A gente se cuidar e se sentir bem ali. Pra mim, por exemplo, o banho é uma das melhores horas do meu dia. É a hora de relaxar, de usar um sabonete cheiroso, de usar um esfoliante gostoso que esfolia a pele, que eu sinto renovar aquela pele. Então, tudo que a gente faz com os nossos cosméticos, meio que a gente vai transparecendo o nosso ser. E é muito legal, né? Gente, eu tava editando aqui o vídeo e eu percebi que eu esqueci de mostrar. Eu tô toda descabelada, eu tava editando. Eu percebi que eu esqueci de mostrar o produtor solar da Renew, que também acabou. Então, ele tava num lugar diferente e já é de noite. Eu tô editando esse vídeo à noite. Então, eu tô falando baixo pra as pessoas dormirem. E ele tava num lugar diferente e eu esqueci. Esse protetor, com certeza, eu compraria. Eu tenho o vídeo dele aqui no canal. Mas, agora, eu já fiz um vídeo aqui falando pra vocês que a minha pele, ela tá mais oleosa. Então, eu optaria, no momento, por comprar produtos mais, assim, pro lado. Mais sequinho, pra peles mais oleosas, sabe? Esse daqui, ele fica super confortável. Mas, ele não é tão específico, assim, pra pele oleosa. Então, hoje, assim, eu optaria por algum produto que fique mais sequinho. Beleza? Tinha esquecido. O último produto que acabou foi esse shampoo a seco da Nikvik. Como que funcionam os shampoos a secos, né? Vocês podem ter curiosidade. Eu tinha bastante curiosidade, né? Pra saber como funcionava. Os shampoos a secos, eles nada mais são do que pós que tem uma característica muito forte de conseguir absorver as coisas, oleosidade. Então, aqui, a gente tem o amido de arroz, tá? Aqui, como ativo, a gente tem o amido de arroz. Mas, pode ser amido de milho, pode ser de tapioca, pode ser de vários tipos diferentes de pós, né? Que tem essa capacidade de absorver a oleosidade, né? E aí, a gente tem em formato de pó mesmo que a gente passa e tem esse em formato de aerosol, tá? E, às vezes, gente, até a gente se questiona se o aerosol faz bem, faz mal pro meio ambiente, né? Então, eu também dei uma pesquisada referente a isso. E aqui, é usado o butano e o propano como gás propelente. Ou seja, são gases líquidos, né? Quando eles estão aqui dentro, eles estão na sua forma líquida. E aí, eles são propelentes. Eles empurram, quando a gente usa o aerosol, eles empurram o produto, o pó, o líquido, pra fora, pra fazer a sua ação. Então, tanto nos desodorantes, aerosóis, por exemplo, quanto neste shampoo a seco, né? E aí, é isso que acontece. É o propano e o butano, neste caso, né? Então, pode ter outros tipos de... Pode ser usado só um ou outro, né? Mas, normalmente, usa os dois juntos, que é esse gás propelente. Aí, gente, antigamente, era usado, acho que se chamava CFC, cloro, flúor, alguma coisa assim. Que era o gás propelente utilizado, né? Que era uma mistura de cloro com flúor e fazia essa expansão do produto, né? Essa retirada do produto pra utilização. Mas, este CFC, ele era prejudicial à camada de ozônio. Ele se misturava e fazia, né? Aqueles... Aquela destruição da camada que a gente sabe que faz mal, que deixa passar mais radiação e que nosso clima é piorado, né? Que tem o aquecimento global, etc, etc. Então, este CFC, ele foi proibido em alguns países. Eu não sei se foi em todos, mas no Brasil ele tá proibido. Então, hoje, os produtos aerosóis utilizados já não são mais com este produto que vai interferir aí na camada de ozônio, tá? Então, é seguro, pode usar. Essa embalagem, inclusive, também é reciclável, se eu não me engano. E aí, a gente não vai ter esse problema, tá bom? Esse produto foi muito bom pra mim. Eu lavo meu cabelo muitas vezes, gente. E eu resolvi que eu não vou mais lavar tanto, porque, apesar do meu cabelo ser oleoso, é uma coisa que eu trazia de quando ele era natural. Eu precisava sempre estar lavando muito. Mas, hoje, ele tá muito reciclado nas pontas. Então, eu acho que esse excesso de lavagem pode estar prejudicando muito as pontas, né? Mesmo usando pré-pull, essas coisas. Mas, é muito legal quando eu tinha ele, porque, às vezes, eu tava com a raiz um pouquinho mais oleosa. Por exemplo, agora até que não tá. Mas, às vezes, por exemplo, mais tarde, pode ser que minha raiz esteja bastante oleosa. Eu passava e, tipo, ficava sequinha. Era muito gostoso, tem um cheiro maravilhoso. Então, é um produto realmente muito bom. A única coisa é que me aparenta que veio pouquíssimo produto. Eu usei pouquíssimas vezes, tá? E ele já acabou. Se eu não me engano, umas seis vezes, assim, que eu usei no cabelo, ele já acabou. Ele custa quase 35, 40 reais por aí, se eu não me engano. E, assim, é um pouquinho... É um pouquinho caro, né? Pra gente usar só seis vezes e acabar. Então, não sei se eu recompraria por esse motivo. Mas, eu, inclusive, até na Box Magenta, que eu recebi esse aqui na Box Magenta, eu coloquei opção pra ver shampoo a seco. Porque é um produto muito bom e prático pra quando você precisa, que não dá tempo de lavar o seu cabelo, sabe? E agora que eu sei como funciona e que não tem esse perigo mais do meio ambiente, da camada de ozônio, é isso. Então, esses foram os meus acabados, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual produto você ficou com vontade de usar, qual você também acha que não compensa muito. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.